Vai, 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 vai Vai primeiro, vai, 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 vai Novinha, cê tá na minha mira Gosto quando tu fica Pra nada você quica Puta perdendo a linha Cê tá sensacional Tem bola pra gerar Tá louca, tá maluca Dento na boca, empina a bunda Começa a tremer Vai, 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 vai treme, 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 treme Puda Puda Deixa elas tremer Puda Pra toda, todas as meninas ouça o que eu vou dizer Emerson, solta o tambor e tu começa a fazer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Nexí, público, mexe Quero ver, quero ver, quero ver Nexí, público, mexe Bumbum mexer Mostra, quebra, ba na dança Quebra e se solta e Sopra as que tão preparadas Pode começar a fazer Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Bumbum mexer 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 Pra toda, todas as meninas Ouça o que eu vou dizer O DJ solta o tambor E tu começa a fazer Quero ver, quero ver, quero ver Bumbum 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 Mexer Bumbum mexer Bumbum mexer Bumbum mexer Bumbum mexer Bumbum mexer Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver Bumbum mexer Bumbum mexer Mostra, quebra, ba na dança, quebra e se solta E sopra as que tão preparadas, pode começar a fazer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Bumbum mexer 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 Tá mexendo, tá mexendo, tá mexendo Agora vai subir Vai, vai, vai , vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, sopra, vai Vai, sopra, vai Joga, joga o creio assim vai Vai, 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 vai Então se joga Menina se joga, corpo de moula Menina rebola, impina e se solta Menina se joga, corpo de moula Menina rebola, impina e se solta Rebola Desce seu corpo de mó Bote na palma da mão Agora desce até o chão Chão, chão, chão Se jovem Vem pra pista e rebol Bote na palma da mão Desce até o chão Olha, a mina louca tá dançando Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão Hoje eu diria a mina do funk agora nesse facetom A mina louca tá dançando Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão Quem diria a mina do funk agora nesse facetom Ai papi, estou é meio louca Mamacita, água na boca Deixa ela se sentar Enquanto os meninos começam na delira Assim